E aí galera, beleza? A Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 5 e olha só o garotinho Vamos jogar galera com uma criança de 7 anos que é o novo filho do Michael, certo? Além do Jimmy, além da Tracy, o Michael teve outro filho e hoje ele vai aprontar aqui no GTA 5 Como vocês podem ver, eu tô aqui no quarto do Jimmy, onde tá o Jimmy? Será que eu posso jogar isso aqui, mano? Ih, caramba! Ih, rapaz! Eu queria jogar, mano! Dá pra jogar aqui não? Vou sair daqui antes que o Jimmy chegue aqui Vamos ver, vamos ver se dá pra pegar isso aqui do Jimmy Dá pra fumar? Não dá pra fumar isso aqui? Crianças, não fumem Eu quero fumar, velho! Será que dá pra fumar? Não dá, mano! Não dá pra fumar esse negócio Cadê o papai? Cadê o papai? Ih, o papai tá dormindo aqui, mano Que horas que são? Deixa eu olhar aqui no meu celular Porque criança, uma hora da tarde o papai dormindo, moleque Deixa ele ficar... Deixa ele ficar de bobeira aí que eu vou pegar o revólver dele, mano Eu tô ligado que ele esconde um revólver ali debaixo da cama Deixa eu ver quem tá em casa Quem tá em casa, hein? Cadê? Opa! Tá aí! E aí, Jimmy! O que você tá fazendo? E aí, gente! Fala comigo! Mamãe! Comendo pizza na hora do almoço? Tem pizza aí? E aí, vocês não vão falar comigo, não? Se não vão falar comigo, eu vou aprontar, hein? Se não falar comigo, eu vou aprontar! E aí, Jimmy! Pode pegar aquela sua arminha de brinquedo? Não? Não pode, não? É o que, rapaz? Vou lá pegar a arminha de brinquedo dele, galera Corre! Tá andando muito devagar O que que tem aqui? Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Vou lá pegar a arma de brinquedo dele Caraca, moleque! Eu sempre quis brincar com ela! Que isso, mano? Vou pegar aqui Ih, derrubei, derrubei a guitarra Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá brincar com ela Vamos lá brincar com ela, moleque! Eu não sei se vocês conhecem essa arma Mas ela é especial, galera Mamãe não permitiu que a gente brincasse lá dentro Tá ela aqui, moleque! Olha só! Será que funciona isso aqui? Ele disse que ele joga um laser Mas eu acho que não deve funcionar, não Vamos testar aqui no carro da Amanda Eita! Caramba, mano! Olha isso! Nossa! Caraca! Mamãe vai ficar brava, velho Vamos sair fora E agora? Olha isso! Caraca, mano! Vamos pra fora aqui Caraca! Isso aqui não é de brinquedo não, mano! Vamos sair! Ih! Ela trancou Ela trancou Ela trancou Ela trancou Acho que o papai trancou Vamos atirar no No, 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 no Uuuuuh! Vambora, vambora Vambora, vambora, mano! Ei! Me arruma o dinheiro 10 dólares Me dá um dinheiro aí Correr Dá um dinheiro aí Ih! Eita! Eita! Vem cá! Não pode bater em criança Meu Deus, errei A polícia tá vindo Dá aí, seu velho Aqui é esperto, hein Vai! Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Ih! Foram chamar a polícia Vamos correr, vamos correr Bom, pessoal A polícia chegou ali, ó Eu não fiz nada Eu tô... Vou meio atrás do dinheiro Ei! Cachorro lindo, hein? Que cachorro lindo! Pode passar a mão Eita! Desculpa! Foi mal, foi desculpa Ô, ô, ô Todo mundo quer me bater Eu sou uma criança Seu otário Ih! O cachorro vai me pegar Sai, sai! O cachorro vai me morder Ah! Corre! Meu Deus O cachorro tá atrás de mim Vou roubar um carro desse aqui Pra eu ir embora, velho Vamos pegar esse aqui Ih, caramba Que merda que a gente tá fazendo Caraca, moleque Meu Deus A polícia me vê Eu tô ferrado Caraca O homem frio pensou Olha isso Galera, a gente precisa de armas mais poderosas Aquela lá só dá um impactozinho só Ooooooo Sai da frente Ai, bati Meu Deus Muito bem, galera Não tem ninguém aqui, velho Ei, eu quero armas Bom, enfim Vamos comprar todo tipo de arma aqui, velho Muito bem, galera Agora podemos nos proteger aqui Esse molequinho aqui é arretado, velho Olha o que nós temos aqui, mano Caraca Ó, além da nossa pistola de brinquedo Nós temos Uou Olha aí o revólver Caraca Que mais que temos aqui Olha isso Que mais Isso aqui é de brinquedo também Que isso? Bateu no meu carro Toma Ih, arrumei Arrumei treta aqui Arrumei treta Calma, eu sou criança São chineses Bom, como é legítima defesa Temos AK Temos Uzi Snipers Mas eu vou usar essa aqui Que essa aqui é de gangster Meu Deus do céu Toma Tá pensando que Caraca Estamos arrumando uma confusão Furaram meu pneu Desgraçados Ah, tem uma aqui São chineses Eles querem dominar o mundo Vamos sair daqui, galera Meu Deus Muita treta A polícia Oh Pularam meu pneu Caraca Eu só queria me defender, mano Os caras começaram a atirar em mim do nada Vambora, vambora Aí, galera Desmistão da polícia Mano, agora eu tô com muita fome, velho Eu preciso comer alguma coisa O problema é que eu gastei todo o dinheiro nas armas A gente vai ter que A gente vai ter que conseguir daquele jeito Ixi, tem polícia pra cá ainda, cara Ei, tia Você pode me Pode me levar no No supermercado Tia Ninguém fala comigo Que mulher feia Maquiagem feia Esse gato aqui é teu Olha o gatinho Ei, gatinho Coisinha mais linda Eita, porra, os no? O gato me atacou Meu Deus Vamos roubar o carro dessa mulher aqui Caramba, tudo tem alarme nessa bosta Será que é dela, o carro? Aqui é bandido mau, mano Como é que ele levanta a capota? Ó Ô, louco, moleque Olha isso Caraca Bom, galera Negócio seguinte Nós vamos É Caraca Agora Agora complicou, mano Só usou a criança De sete anos Que roubou um carro Ó A gente não pode roubar mais confusão com a polícia, hein Não podemos mais uma confusão com a polícia Uoooooo Cê é Louco, cachoeira Sai da frente Já tá ficando de noite Tem que voltar pra casa Eu não conheço a cidade, mano Ô, não é É piloto aqui Piloto de fuga Eu gostei daquele carrinho ali Mas eu vou ficar com esse aqui Aqui, galera Encontramos Tá aparecendo aquela Crencinha do Do posto Ipiranga Mas isso aqui não é uma loja de conveniência Oi Sim, oi Tem mais gemelho? Ele tá sem dinheiro, mano Vou ter que fazer aquele Deixa eu ver Se eu tenho dinheiro Ih, caramba Não tenho Não tenho dinheiro, galera Deixa eu ver o que eu tenho aqui Pra assustar ele Vou pegar aqui a minha Calibre 50 Ei, passa Passa o doce Passa as balas Os Guaraná Isso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se eu tomo um tiro, hein Se eu tomo um tiro Isso Vai, 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 vai Senhor Vai, senhor Aqui é o menino do crime Tá ligado, irmão? Boa, boa Vai, 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 vai Não, não, não Tá me olhando muito Ih, rapaz Tem que ser iniciador Peraí, deixa eu pegar uma arma aqui Mais bruta Boa, boa É o que, rapaz? Eu zerro ela Vou pegar aqui os Guaranazinhos Ih, ele vai Ele vai me entregar pra polícia Vem cá Ih, matamos mais um Ih, quebramos tudo Peraí, galera Peraí Peraí Será que eu consigo pegar mais alguma coisa aqui? Meu Deus Chamou a atenção da polícia de novo, cara Ih, cacete Sou eu não, policial Não sou eu não De novo não, de novo não Vou ter que desovar o carro Ih, cara Já tô com o palavreado de bandido Meu Deus do céu Bom, como meus amiguinhos ficam me trolando Me zoando Vamos tentar perder A famosa Galera, lembrando que isso aqui é É brincadeira, hein? Não vai fazer isso aí não, rapaz Você quer garotinha aí Tem sete anos É brincadeira isso aqui, hein? Ei, moça Bora Vambora Ih, ela não tá querendo nada, velho Vambora Vambora, vambora Vamos Ih, não quis não, mano Falou que eu tenho um pipizinho pequeno Bora lá na de baixo Galera, essas daqui, ó Elas aceitam qualquer coisa, hein As que ficam aqui Só resta saber se eu vou encontrar uma, né? Aqui, 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 aqui Bora Entra aí, bebê Bora brincar Bom, galera Felicione o mar Não, aqui, aqui Ela viu que é uma criança Entra, entra Vou te pagar, calma Bora, vai Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Isso aqui só foi uma brincadeira Já imaginou uma criança De sete anos fazendo tudo que Calma, calma, bebê Eu sei que eu sou uma criança Mas eu vou cuidar bem de você Se gostou, clica no gostei Compartilha, se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Ah Fui